Estaremos enfrentando uma grande equipe do futebol mundial, que vem mantendo uma regularidade interessante, que vem encontrando um caminho e se tornando uma equipe muito competitiva, com jogadores de altíssimo nível, um treinador que já os conhece há muito tempo, um ótimo profissional, que com certeza tem feito um trabalho brilhante, exemplar à frente de uma seleção que realmente consegue reunir nesse momento jogadores de excelente nível. Hoje a Inglaterra, como você bem disse, realmente é uma equipe que ocupa uma posição de destaque e que já vem com um trabalho consolidado e ganhando alternativas a cada momento. O Brasil é o contrário. Precisa encontrar primeiro essa confiança, como também esse mesmo equilíbrio. Do dia para a noite isso não acontece, não existe mágica no futebol. Eu acho que se houve realmente e comprovado algum tipo de crime, ele tem que ser penalizado. Por mais que doa no meu coração falar isso a respeito de uma pessoa com quem eu sempre tive um convívio excepcional. Mas eu olho muito mais pelas vítimas, pelas famílias, assim como por suas famílias também. E eu sei o quão doloroso, talvez deva ter sido, com certeza deva ter sido, a cada uma delas que passam e passaram por um momento como esse. Um ano muito ruim, concretamente um ano muito ruim. Mas eu entendo que, como eu falei em uma resposta anterior, toda crise é uma oportunidade, sabe? Então, nesse momento onde consideras que a seleção brasileira vive uma crise de resultados, poder enfrentar um adversário tão importante, num ambiente tão emblemático, eu encaro como uma grande oportunidade de poder demonstrar que foi só um erro de cálculo, de percurso. Eu acho que agora a gente pode demonstrar que a gente tem capacidade para estar disputando esse tipo de jogo, para estar suportando esse tipo de pressão e, principalmente, demonstrando que a seleção brasileira tem o potencial para disputar, da mesma forma, jogos contra essas equipes.